É notícia em dois minutos. Lançado o edital de seleção de roteiros turísticos que contemplam empreendimentos de agricultura familiar para participação da segunda edição do projeto Experiências do Brasil Rural. O principal objetivo da ação é ampliar e diversificar a oferta turística brasileira por meio da inserção de produtos e serviços da agricultura familiar no mercado turístico do país. Serão selecionados oito roteiros turísticos, sendo pelo menos um em cada região brasileira, pertencentes às cadeias agroalimentares do café, da farinha de mandioca, do mel ou da cachaça. Os roteiros classificados vão contar com apoio técnico para a estruturação dos destinos e empreendimentos, bem como a comercialização de produtos e serviços. As inscrições começam no dia 7 de março e seguem até o dia 1º de abril. O Ministério do Desenvolvimento Regional debate nesta quinta-feira, dia 17, o programa Casa Verde Amarela no Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção em Macapá, no Amapá. O evento é promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, vão apresentar os avanços e os principais desafios do programa. Somente em 2021, o governo federal entregou mais de 384 mil moradias por meio do programa Casa Verde Amarela. O investimento federal em habitação em 2021 foi de R$ 49 bilhões. O Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil, lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em setembro de 2021, tem auxiliado estados e municípios a desenvolverem políticas públicas relacionadas à proteção e defesa civil. O banco tem o objetivo de divulgar as boas iniciativas dos estados e municípios, de modo que essas práticas possam servir de exemplo e inspiração para outros entes federados aplicarem em suas regiões. Com o objetivo de avançar nesse processo, a pasta lançou uma atualização da ferramenta que irá facilitar o acesso dos interessados às informações e fomentar o uso das práticas vencedoras por outros estados e municípios. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.